Diretamente da tribuna do Daytona International Speedway, o turismo etc vem trazer inúmeras novidades pra você dessa cidade incrível na Flórida, olha só, pega uma carona com a gente porque aqui você vai ver velocidade, motocicleta, gastronomia e muita coisa bacana, além é claro de praias incríveis, vambora de carona com a gente, vem, 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 vem A famosa Daytona Beach é uma atração à parte no estado norte-americano da Flórida A uma hora de Orlando e a quatro horas de Miami é possível numa road trip até fazer um bate-volta para conhecer essa riquíssima cidade, ela é muito procurada por visitantes do mundo todo e possui muitas atrações, praias e lugares legais para conhecer e se divertir Daytona Beach também é muito conhecida por ser a sede da NASCAR, sendo palco das principais corridas e campeonatos no Daytona International Speedway Além disso, Daytona é dona das praias mais bonitas da Flórida, que são uma ótima opção para se passar o dia, curtir o sol ou descansar um pouco Daytona Beach is just a wonderful place to spend your vacation, we are an authentic, iconic beach most widely known probably for our culture, our racing culture, car racing and in addition to our beautiful beach, there is so much to do here in Daytona Beach we are here at the Daytona International Speedway where you can take a tour of the track and see the Motorsports Hall of Fame of America and it's just a wonderful way to immerse yourself in car culture, even if you don't know a lot about car racing, it's a whole lot of fun Nossa viagem começou pela principal atração da cidade, o Daytona International Speedway A gente chegou em Daytona Beach e a gente tá aqui no International Daytona Speedway no autódromo de Daytona, onde acontecem as corridas da NASCAR, da Fórmula Indy e a gente agora vai conhecer esse autódromo numa visita guiada vamos entrar, vamos mostrar um monte de coisa bacana pra você nessa nossa viagem pra Flórida, especificamente em Daytona Beach na visita guiada é possível conhecer o trajeto, a área dos box, tribuna de imprensa e os camarotes além disso, chegar na pista e andar por ela também faz parte do roteiro meu, velocidade aqui ó, a gente tá subindo aqui ó, dá uma olhada nessa curva da pista de Daytona é sensacional, meu, é incrível demais, demais, uma olhada da pista para a lojinha e logo para o museu que existe dentro do autódromo são diversos exemplares de carros ganhadores de corridas, como a NASCAR e Fórmula Indy além disso, há um museu que conta a história da velocidade do autódromo que iniciou suas atividades na beira da praia e falando em praia, Daytona Beach detende praias sensacionais para tomar um sol ou praticar esportes como surf, corrida ou apenas uma pequena caminhada e foi na beira de uma dessas praias incríveis que ficamos hospedados nosso hotel, o Hard Hop Daytona Beach, tem uma infraestrutura de fazer inveja na região além de oferecer hospitalidade completa em sua hospedagem com quartos amplos e confortáveis, spa e restaurante de primeira linha o hotel ainda oferece uma piscina ideal para se relaxar Há 200 amazing rooms, a nova e cleanest property em Daytona Beach Há about 18,000 square feet of musing space Há um ótimo rock spa, que features a nossa própria própria Rhythm and Motion Treatment, onde você consegue a massagem para o ritmo e motion de música playing que é muito único para todas as mulheres e garotas que gostam de massagens O PICS Program, onde você come into a hotel você literalmente vai para a room, você senta uma fenda e guitarra com a bassa, você pode chamar as longas você quiser em sua sala, e isso não é extra de carga Lembra do lance de você poder pegar uma guitarra na recepção levar para o teu quarto, com uma aparelhagem de som Meu, esse negócio no Hard Rock é real Dá uma olhada, uma guitarra Fender, Stratocaster, muito bacana Um amplificador Fender, aqui tem mais um toca-discos Uma caixa cheia de vinil, meu, é muito louco E o melhor, dá para você lembrar do Brasil fazendo um somzinho nacional E a gente vai aqui, ó Além de tocar, você vive a música praticamente o tempo todo no Hard Rock Daytona Beach Além disso, Pocket Shows, especialmente para seus hóspedes, são corriqueiros lá Curte a vibe e o rock'n'roll A gastronomia na cidade também é incrível e oferece muitas opções de comidas internacionais Porém, são as motocicletas que chamam a atenção por lá Com uma das maiores lojas da Harley Davidson nos Estados Unidos Daytona se destaca por dois grandes eventos no mundo das motocicletas O Daytona Back Week, que acontece em março E o Biketoberfest, todo ano em outubro na cidade De volta para a água, a gente agora vai se exercitar Daytona Beach é ideal para uma viagem entre amigos ou família A natureza, integrada às atividades de uma cidade agitada Faz de Daytona um lugar incrível para o turismo O Stand Up Paddle também é sensacional por lá Gente, esse rolê de Stand Up Paddle é incrível Você passa por vários lugares bacanas Ainda tem a oportunidade, se der sorte, de encontrar animais marinhos e tal Dá uma olhada onde a gente vai passar agora A natureza é incrível! A natureza é incrível! A natureza é incrível! Transcrição e Legendas Pedro Negri